Presidenta Dorinha, senhor Danilo Dupas Ribeiro, o caso me parece grave, pois são 37 pedidos de demissão. Estamos às vésperas das provas, envolvem 6 milhões de pessoas. O presidente do Inep é acusado de assédio moral, 37 pessoas pedem demissão. Ele disse que está tudo tranquilo, me lembrou, me desculpe, professor Danilo, mas me lembrou o comandante do Titanic. Bateu no gelo, está afundando, então está tudo tranquilo, fiquem tranquilos, povo brasileiro. 37 pessoas demitidas, pediram demissão, me denunciam de assédio, mas está tudo tranquilo. Nada acontecerá, sinceramente, o povo brasileiro não está tranquilo, muito menos os estudantes. Com base nisso, professor Dorinha, eu quero fazer defesa aqui do requerimento que eu e a deputada Rosa Neide apresentamos, que já está para votação hoje, para que a gente faça uma audiência pública para discutir tanto o Enem, mas discutir principalmente a situação que nós vivemos hoje no Inep. Eu estou convidando o Alexandre Retamal, que é o presidente da Associação dos Servidores do Inep, porque ele tem que vir aqui dizer que a sede moral foi essa. O que está acontecendo no Instituto. Acho que deve vir o professor Danilo novamente para explicar isso, e a gente ter um quadro também do que está acontecendo realmente no Instituto, que alguma coisa está acontecendo. Esse clima de normalidade não existe. Eu repito, o Titanic bateu no gelo e ele arrisca afundar. Não é possível que 37 pessoas pedem demissão à toa. Foi um motim? O que aconteceu lá realmente? Aí eu entro adentro em algumas perguntas, que são especulações do que pode estar acontecendo, mas que eu espero que a gente realize a audiência pública. Por exemplo, como foi feita a confecção das provas? Suas questões tiveram interferência? Porque essa é uma das denúncias do pedido de demissão em massa. As provas sofreram alteração e censura? Também há denúncias sobre isso. Qual o motivo das denúncias de assédio? Pressão para alterar as provas sem critério técnico? Se for isso mesmo, os motivos do assédio é grave. É crime de responsabilidade. Qual o motivo que o senhor entende que motivaram as demissões? Os servidores dizem sofrer assédio moral do senhor presidente do INEP. E o senhor falou em valorização da carreira, prioridade e valorização dos servidores. Não é possível que tantos servidores tomem essa medida ao mesmo tempo. Olha que eu fui dirigente da Central Único dos Trabalhadores, fundador de sindicato. Essas situações, quando ocorre isso, é porque o clima deve estar muito tenso. Então, eu acho que nós devemos fazer essa audiência pública. E olha, presidente, nós não estamos tranquilos, não. O quadro, sinceramente, é de um Titanic. Deputado Átila Lira, o último desse bloco. Pronto? Está ok agora? Deputado Átila Lira